O que tu sabes fazer? Sem ti eu não sei onde eu vou Sem ti eu não quero, sinto outro calor Viagem noturna, teu mundo é meu mundo Teu tocar me domina e o teu ser me motiva Quero fazer dessa dança Nosso ponto de partida e o teu jeito de tocar Faz-me bem, vem pra cá Quero beijar e abraçar e mostrar o quanto Eu sou sincero E assim tá bom, mata nas calmas Quero saber onde vamos chegar Ai amor Vem agora Vem agora E me enamorar Que ninguém sabe, ninguém estraga Quero saber tá bom É tá bom Quem vai saber, aqui ninguém estraga Oh Senhor, oh Senhor Me vai estranhar, me vai estranhar Pudos crer que sim Eu te amo sim O teu love em mim Me traz paz baby Encosto no teu corpo a noite total E do jeito que tu mexes põe-me atual Vou gritar pra todo mundo Essa vez não me engano Que eu te amo E assim tá bom Matar as calmas Quero saber onde vamos chegar Que eu te amo Que eu te amo Como eu te amo Vem agora Vem agora E me enamorar Quero saber nos dá 용 also Quero saber nos dá um Quero saber nos dá um Nego zwei Quero saber nos dá vidas Quero saber nos dá uma Quero saber ằng Nosso nome, nosso nome, não vai estragar, não vai estragar